Você não está sabendo ainda disso, viu? Mas você virou prioridade para um homem que um dia te olhava como opção. Olha, é muito forte o que eu vou te falar, porque até alguns meses atrás, ou até algumas semanas atrás, você era opção. Mas agora você se tornou prioridade na cabeça de um homem. E sabe o que eu acho mais interessante nisso que Deus está me mostrando? É que tinha como se fosse uma barreira. Eu via como se fosse um muro. Sabe um muro? Um muro normal de uma casa. Eu via uma muralha, um muro protegendo, ou blindando, ou atrapalhando essa conexão de vocês. E é por isso que até algum tempo atrás, você era apenas opção. Só que quando você entrou nessa revelação, ficou aqui porque o inimigo tenta atirar para você perder a bênção, eu via essa muralha, essa barreira caindo. E eu via então agora esse homem te olhando como prioridade. Um homem de 1,80m aproximadamente. Um homem ali da pele morena, mas queimada. Cabelo castanho escuro. Me escuta com muita atenção. Estou todinho arrepiado aqui. E eu quero fazer uma oração por quebra de maldição na tua vida amorosa. Então você vai registrar o teu nome para oração. Você vai me acompanhar para ouvir Deus falar contigo todos os dias e vai deixar esse coraçãozinho vermelho. Porque eu via como se fosse uma algema, um muro, algo que segurava. E até hoje, hoje é dia 3 de julho. Esse homem, ele te olhava como opção. Será? Não sei. Sabe aquela dúvida que permeava a mente dele? Mas não era nada do bem? Não era nada do céu? Pois a dúvida não vem, não provém do Deus vivo. É sim, sim. Não, não. Passou disso, é procedência do mal. O Senhor manda eu te dizer que ele está cortando agora por terra essa hereditariedade amorosa. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai quebrar a muralha. E aonde você era a opção, tu vai virar prioridade. Os que te olhavam com um olhar de coitadinha vão ver que Deus é na tua vida. Há um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase, uma nova etapa. O Senhor te abençoará. E você viverá uma grande surpresa nas próximas semanas, diz o Senhor. Pai, eu estou orando, abençoando, determinando e declarando a bênção amorosa e sentimental na vida dessa heredita. Em nome de Jesus, declara, eu tomo posse.